Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E quando falamos em baixa umidade do ar, pensamos logo em água gelada, em sorvete e picolés, não é verdade? Mas será que a sua garganta está preparada para esses choques térmicos? Claro que não. E é exatamente por isso que o período da seca registra inúmeros recordes de inflamações de garganta. Depois de passar uma semana de cama, este advogado está voltando ao trabalho. A causa do afastamento foi uma dor de garganta, causada por uma infecção comum nessa época do ano. Acho que é porque é mudança de temperatura. Você me comentou comigo que muita gente que você conhece está na mesma situação nesse período. É, foi até no aniversário sábado, tinha muita gente com problema na garganta ou gripado, alguma coisa. Este otorrino explica que atende pelo menos 10 pacientes com sintomas de infecção de garganta por dia no período de estiagem. Ele explica que a baixa umidade do ar dificulta a lubrificação da garganta e desencadeia a infecção, que pode ser bacteriana, alérgica ou virótica. Para que você não seja mais uma vítima do problema, os médicos recomendam a ingestão de muito líquido. Umedecer a garganta constantemente ou através de água mesmo, bebendo, através de aerosol, só com soro fisiológico. E alimentar de preferência bastante salada, bastante, né, coisas frias. E alimentar bem. E evitar que nessa época, como é propício, você evita, por exemplo, tomar gelado. Para evitar o choque térmico na hora de tomar água ou até mesmo um sorvete, ele ensina como preparar a garganta. Você tem que colocar na boca e fazer um bochecho duas vezes, coloca na boca. Engole. Segundo gole também, ó. Mesma coisa com sorvete. Olha o terceiro gole do engolho para mandar a dieta, ó. Uhum. O uso de medicação também é recomendado nesses casos, mas sempre depois de procurar um especialista, ao contrário do que fez Alexandre. Primeiro dos dois dias eu fiz a automedicação, que eu sei que é errado. Tomei um anti-inflamatório e tomei um spray para garganta, né, mas aí não melhorou, eu procurei o médico. Aí passou antibiótico, besetacil, tudinho. A automedicação é uma prática desaconselhada pelos médicos, já que pode agravar o quadro clínico. Você não toma o remédio direito e pode ver uma infecção complicada. Pode descer para o pescoço e até o mediastino e isso é muito grave. Ou fazer um abscesso perindaliano que pode acontecer uma septicemia. Então, realmente, você não pode automedicar. Você, às primeiras 24 horas, se você tiver um analgésico em casa, você toma bastante líquido, lubrifica a garganta, fazer chá de romã e depois procurar o...